Fala aí galerinha, beleza? Aqui é DreamT Games, trazendo o gameplay de Five Night Games 3 Bom, saiu aí o jogo, né? E vamos aqui jogar Eu não sei como é que vai aumentar essa tela aqui Eu não sei, eu tô aqui com desculpa Eu não consigo Bom, e vamos lá, né? Mas já que não quer pegar com a tela inteira Eu vou ter que iniciar assim mesmo Vou tirar e botar as tarefas aqui Vamos lá, jogar o jogo Esse jogo deve estar assim De jogar assim, é isso Aqui é pra olhar pra debaixo da cama Aqui é pra botar Ixi, tá seca, velho Olha, tô brincando Vou baixar mais moda aqui, velho Jesus Não sei o que tem que fazer nesse bagulho, né? Olha lá, velho Mano do céu, velho Caraca, velho A minha cara é de susto, mano Tô me cagando aqui Isso é louco Ai meu Deus Já começa assim, velho Nossa, eu tô aí me cagando aqui Olha o bicho do demônio Isso é cravar lá Capeta Ai, velho Eu não vi nenhum de pleber A não ser o do canal Pate Pedro, tá? Vou deixar o link aí Do A descrição do Gisele E eu tô Cara, olha lá, velho Bicho chato, mano Saca lá Nossa, é isso, mano Sai daqui, por favor A Luís piscou, velho A Luís piscou, mano Vai dar merda, velho Ai, ai, capeta Sai, satanás Doi, doi Sai daqui, por favor Por favor, tio Sai daqui, mano Sai, sai, sai Vai, vai, vai Vai, vai Caraca Vai daí Bom, galera Voltando aqui Vou dar uma olhada aqui Nossa, velho Caraca Que surto Deixa eu ver aqui Olha se tá gravando Nossa Eu tô aí tremendo aqui, velho Sei lá Se tá gravando Mas tá Eu vou dar uma olhada aqui Vou tirar esse vídeo E vamos lá de novo Vamos lá de novo Eu não sei como é que faz, velho Eu tenho que, quando ele chega perto Parece que tem que acompanhar Sei lá, bagulho Qual é esse vídeo, né, velho Esse vídeo total Bom, galera Acabei de perceber que Quando eu dou pausa no vídeo Ele, ai, vi Ah, só pra que tu entrou, né Ele dá pausa no jogo também, tá Quando eu pausa no vídeo Eu não sei, velho Eu vou ter que olhar Embaixo da cama também, mano Eu tô com medo de olhar Embaixo da cama Só isso, velho O resto vai de boa Olha lá São três portas Ali que eu falei Uma rota em trem Esse rato Será que tá olhando isso? Nossa, tá me tremendo aqui Pelo que tu fazia aqui Como eu posso Pôs pra entrar Com alguma coisa Tem que tremendo O jogo é sem nicho, né, velho É muito fácil Na época do Frags 4 Vou tocar a música aqui Não sei pra que Mas eu vou lá Sei lá A música Eu não tô ouvindo música nenhuma E eu falo que sai música Ainda é Ele também não é demo, né Não tem nenhum Tipo de Pessoa falando assim Telefone, nada Igual a gente faz bota Ah, vai de boa, velho Olha lá Nossa, é muito silencioso, né Não sei se é porque Tá muito baixo Mas eu tô escutando Um grito Tudo O bagulho é sem nicho Aí, velho Olha A misera Uma da manhã Bom, o jogo Acho que se baseia nisso, né Acho que tem que ficar olhando Debaixo da cama Nas portas E etc Mas eu não sei Como é que ele entra Debaixo da cama, né Isso é que tá me assustando Mas eu vou é conferir Cadê, cadê o gato Nossa, esse jogo é meio complicado Bom, galera Eu vou ficando por aqui mesmo Espero que vocês não vão achar Ainda no play E desculpe mesmo Por não ter gravado Tela cheia Porque eu não sei Como é que tá Como é que tá Eu não sei Deixa eu apertar aqui Não faz nada, velho Bom, então é isso aí, galera Deixa aí seu like E se inscreve no canal Bom, vou deixar o link do canal Do bate pedro aí Do vídeo dele Pra você estar com o pedido lá E não trouxer A gente tem medo que eu Eu não sei se é Eu acho que Foi o primeiro a gravar um jogo Assim E eu acho que foi o segundo, né De YouTube brasileiro Porque eu não vi nenhum, velho Sério Só o dele mesmo Então é isso aí Valeu aí Se inscreva aí E falou Tchau 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 Tchau